Sempre fui solto das fadas Nunca sei ter rédea curta Em geral ganho no tapa Aquela que se disputa Cabresco, jogo bem longe E alambrado eu derrubo Nem bolhadeira, nem laço Meu potreiro é o mundo Porém com alma cansada De correr égua e bailança Bebedeira madrugada Inverno fruto e sem mancar Resolvi me despedir Da vida de abandono Então amarre meu bairro Debaixo de um cinamomo Escolhi uma morena De reforçada das ancas Especial para cria Boa para almoço e janta E nos casamos no dia Da festa de São Camilo Bebi da vinha de balde De carne e vinha de quilo Depois daquela pescansa Viria o bom de tudo Mas ao tocar na pinguancha De deficição Fiquei mudo Procurei cadeolacre Era de segunda mão Mercadoria sem selo Ah não, ah comigo não Procurei cadeolacre Ah não, ah comigo não Fui direto ao comerciante Pra tirar satisfação Chegando lá eu gritei Toma de volta amorosa Não vai bancando esperto Eu tenho as bolita A velha envergonhada O velho não entendendo Se desculparam comigo Levaram a filha pra dentro Procurei cadeolacre Era de segunda mão Mercadoria sem selo Ah não, ah comigo não Procurei cadeolacre Ah não, ah comigo não Fui direto ao comerciante Pra tirar da tipandão Até me aconselharam Tal de boneca inflama ver Talvez seja a solução Só tento nunca se saber Pois se não lava nem coce Não faça coitinha um dia Ao menos não enche o saco E já vem com garantia Procurei cadeolacre Procurei cadeolacre Procurei cadeolacre Procurei cadeolacre Procurei cadeolacre Procurei cadeolacre Procurei cadeolacre